Olá, sejam bem-vindos a esse apartamento na rua São João, coração de Niterói, do centro de Niterói. Essa daqui é a sala, apartamento está todo com piso laminado e madeira, bastante luz natural, apartamento super claro, arejado, tem vista para a ponte Rio de Niterói, que legal. Vou mostrar aqui para vocês, são dois quartos, sala, cozinha e banheiro, mas o tamanho dos cômodos aqui é muito bacana. Olha esse quarto, sol da manhã e enorme, tem a mesma vista da sala, entrada para o ar-condicionado ali embaixo da janela. Desse lado a gente tem o segundo quarto, também aqui tem uma vista para a rua São João, está vendo essa parte verde? Tem uma praça gigante aqui na frente, bem arborizada. A rua também tem bastante comércio, é bem legal. Você tem um banheiro aqui com pia e marmo, armado embaixo da pia, sanitário, box em alumínio e chuveiro elétrico. E desse lado você tem copa e cozinha. Você tem aqui desse lado uma copa com a entrada de serviço, a pia da cozinha fica aqui, com o armário embaixo dela. Desse lado você tem a área de serviço, com tanque hidráulico elétrico para máquina de lavar e varal de teto, vista aqui para a Baía de Guanabara, para a rua, para a Praça São João aqui também, e um banheiro de serviço. Para maiores informações sobre esse imóvel, você pode clicar nesse botãozinho azul aqui embaixo, do lado direito da sua tela, e agendar conosco uma visita com os nossos corretores quinto andar. Eu encerro por aqui, com essa vista bem bacana. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!